Neto, bom dia. Qual a diferença em termos de porcentagem de proteína e NDT da ração para o proteico energético? Olha, vamos falar das características do produto de forma geral. A ração tem uma concentração muito menor de mineral, porque você vai dar esse produto para comer 4, 5 quilos por animal dia. Não vamos falar em quilos, vamos falar de percentual do peso vivo, para comer 1% do peso vivo. O proteico energético, dependendo do consumo estimado, você vai colocar, sempre direcionando para ele consumir aquela quantidade de minerais. Mesma coisa acontece para proteína e acontece para energia. A ração tem uma concentração de proteína mais baixa. Quando consome 1% do peso vivo ou mais, eu gosto de usar ali em torno de 16, 18%. 16% pode ser mais exato. Quando você usa 16%, o animal vai comer mais, então ele vai ingerir uma grande quantidade de proteína. Pensa comigo aqui. O animal come 5 quilos de proteína e você tem uma ração com 15... 5 quilos de ração. Você tem uma ração com 16% de proteína, ele vai comer 800 gramas de proteína por dia. Você, você é diético, ele come 1,5 quilo desse proteína energético por dia, e esse proteína energético tem 20% de proteína, ele vai comer 300 gramas de proteína por dia. Mas, Neto, a diferença é muito grande, 800 gramas para 300, mas a energia que ele come é diferente também. Você tem um produto que vai comer 5 quilos por dia, e o animal, ele come esse produto que tem, uma ração que tem 80% de NDT. 80% de NDT. Então, ele vai comer 4 mil gramas de NDT por dia, que é o equivalente energético. Já no proteína energético, se ele for comer 1,5 quilo e ele tem 72% de NDT, ele vai comer 1 quilo de NDT, 1,80 quilo. Por isso que a proteína é uma ingestão tão baixa também. A proteína, para o animal ter o máximo de eficiência de conversão energética e proteica, para a conversão de carne, ele tem que ter uma proteína com o equivalente de aproximadamente 12,5% do total de energia. Que aí você tem o equilíbrio do processamento dessa energia através da proteína. Isso chama metabolismo energético com o uso da proteína. A energia, ela é composta de proteína, carboidrato e gordura. Então, a proteína faz parte da energia. Quando eu falo que o animal está ingerindo 800 gramas de proteína e que ele está ingerindo 4 mil gramas de energia, nesses 4 mil gramas de energia, tem 800 gramas de proteína também. Está inserido ali dentro. Não é separado, não são duas coisas separadas. Então, o metabolismo energético é muito importante para esse processamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.